Música Nós vamos agora ao vivo para o Litoral Norte com a repórter Lisiane Motini, que está com o prefeito de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski. Boa noite, Lisiane. Boa noite, Vinícius. Para os telespectadores terem uma ideia, a população aqui de Capão da Canoa é de 45 mil pessoas, mas em época de verão chega a 250 mil. Prefeito, estamos preparados para subir essa demanda? Com certeza, nós estamos já trabalhando já há um mês atrás, começando pela limpeza, iluminação pública, que a gente acha que tem que ser iluminação pública, porque é segurança, né, e o veranista tem que vir para a praia com segurança. E temos, trabalhando ainda nesse sentido aí, com certeza até a abertura do verão, nós estaremos, não vou dizer 100%, mas 90% estamos preparados para receber o veranista. Quais são as novidades, prefeito? Olha, tem diversas novidades que a gente fez durante o ano, né, nós criamos uma alternativa de trânsito aqui na Beira Mar, que o ano passado não tinha asfaltado a Avenida Beira Mar e a Avenida Atlântica, né, E fizemos uma ligação da Beira Mar com a Paraguaçu. Então tem várias opções, temos criando revitalização de outras praças no centro de Capão da Canoa, que é a Praça José Agustinelli, onde nós tiramos as casinhas que tinha de artesão, passamos para outra rua e limpamos a praça, que é para o público usar a praça realmente como praça, né. E tem outras praças que a gente está fazendo parceria também com a iniciativa privada, na Zona Nova, onde é os surdos e mudos, temos também ali trabalhando numa praça ali. Então temos criando opções, que as pessoas venham para o veraneio, ela tem opções de lazer, né, e é isso que a gente quer oferecer para o nosso veranista em Capão da Canoa. Muito se vê uma água, né, que atravessa a areia e chega até o mar. É esgoto, prefeito, para deixar claro para os telespectadores? Não, não é esgoto, isso aí se chama um sangradouro. O sangradouro é onde tem uma drenagem que pega a água da chuva, a água fluvial. E como o nosso lençol freático é muito na superfície, então ele faz essa drenagem, né, então ele até baixar no nível daquela água, ela vai sempre correndo essa aguinha aí, mas aí você pode fazer uma análise aí, até agora há pouco estava lendo o jornal, a FEPAM fez análise em todo o litoral, o Capão da Canoa está todo ele liberado para banho, então não tem problema nenhum, essa água que sai é a água do fluvial, da chuva. Uma resposta breve, dias de chuva, vai ter de novo aquele montante de água? Com certeza, porque a nossa posição geográfica é muito parelha, muito anivelada, e nós não temos muito caimento às ruas para escoar água, e a gente tem esse problema, mas com certeza para o ano que vem vai se começar um projeto de drenagem, e vai eliminar um pouco esse acúmulo de água nas ruas. Muito obrigada, prefeito, por participar aqui do nosso jornal, tá certo? Eu que agradeço. Bom, e aqui em Capão da Canoa foi mais um dia de sol e calor, bom mesmo para quem está de férias e pôde aproveitar para tomar um banho de mar. A temperatura da água chegou a 25 graus, mas será que vai continuar assim durante o final de semana? Vamos à previsão do tempo, então, para todo o estado. Lívia, temos boas notícias para quem vem ao litoral? É sim, Lisiane, o verão ainda nem começou, mas o Rio Grande do Sul tem tido dias ótimos para quem gosta do clima da estação. E olha, amanhã não vai ser diferente, o sol continua predominando, e com ele, é claro, o calor. No litoral, os termômetros ficam em torno dos 27 graus à tarde. É apenas no norte, próximo à Santa Catarina, que o aumento da nebulosidade pode ser sinônimo de chuva rápida. Vamos ver o tempo em cada região. Em Porto Alegre, o dia começa com poucas nuvens, faz 32 graus à tarde, assim como no litoral sul, tempo parcialmente nublado, mínima de 21. Já na Serra Gaúcha, há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde, máxima de 28 graus em Vacaria. Na região da Campanha e na fronteira oeste, previsão de sol e muito calor. Faz 33 graus em Santana do Livramento e 35 em Itaqui. E começa nesta sexta-feira, a zero hora, a Operação Viagem Segura, que se estende até o dia 5 de janeiro. A preocupação também se dá com relação à volta do feriadão, principalmente relacionado às estradas. No ano novo de 2013, foram mais de 21 quilômetros de congestionamentos. Então, para evitar este caos, algumas medidas já estão sendo providenciadas. Com a chegada do verão e da aproximação das festas de fim de ano, o movimento nas rodovias aumenta. A estimativa da Concepa é de que haja uma elevação de 4,5% no fluxo de veículos em relação ao verão passado. Para dar conta do tráfego intenso na Freeway, existe hoje um reforço operacional e de equipamentos. Serão 36 veículos operacionais dispostos na rodovia para atender o usuário. Isso incluindo 5 ambulâncias, 4 guinchos pesados, 11 guinchos leves, viatura de inspeção de trecho, caminhão-pipa. Ou seja, todo um aparato operacional para atender as diversas situações que o usuário possa enfrentar em direção ao litoral. Ao longo de 2013, até esta semana, foram mais de 45 mil atendimentos aos usuários. A novidade para o retorno da praia é o uso do acostamento, que antes estava em teste e agora se torna oficial. Sempre aos domingos e finais de feriados, das 2 da tarde às 10 horas da noite. Se pretende fazer uso dessa estrutura, desse reforço operacional e de reconfiguração da via, para que do quilômetro 0, ou seja, do entroncamento da BR-101 e da Estrada do Mar, até o quilômetro 26, na saída para Santo Antônio da Patrulha e na saída para RSC 474, o usuário poderá fazer uso do acostamento com uma quarta faixa, a fim de possibilitar o melhor escoamento em direção à capital, no retorno das praias, e reduzindo o seu tempo de congestionamento. O uso do acostamento é uma operação complexa. No momento em que os painéis estiverem piscando em amarelo, o acesso para a frueia pelo parque eólico estará bloqueado. E aí sim, esta quarta faixa ficará liberada. No trecho de uso do acostamento, existem 25 refúgios para a parada dos motoristas. Hoje nós ficamos por aqui, amanhã eu trago mais informações do litoral no Jornal TVE, primeira edição, ao meio dia e meia. Lívia, Vinícius. Obrigada, Lisiane. Bom, o Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações, você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e, claro, no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho